Aê substituições que o Amerio está preparando Danilo Beleza né Mas aê Rafael Elias e Lucas Esteves O que vai acrescentar o Rafael Elias e Lucas Esteves Eu torço Mas eu rezo Para que eu queime a minha língua Para que eu queime a minha língua Queimei minha língua Queimei e falei Gol do Lucas Esteves Rapaz O que eu falei Eu queria queimar minha língua e queimei Putz a vida Como eu adoro queimar minha língua desse jeito Gol do Lucas Esteves A galera Olha lá Isso aí Cruzamento bonito do Vinha E ó Completou a bola Matada no peito do Vinha Vinha gosta do Vinha Isso aí Vai lá Lucas Esteves Comemora meu amigo Que merece moleque Que deu a forte Parece E eu vou tivesse de volta